Além de familiares e amigos, muitos políticos estiveram presentes na Câmara de Picos para dar o último adeus ao vereador Gilson Nunes. Colegas de parlamento e autoridades destacam que Picos perde com a morte precoce do vereador. Famíliares, eleitores, amigos e autoridades estiveram na manhã desta segunda-feira na Câmara Municipal de Picos para darem o último adeus ao vereador Gilson Nunes, do PTB. O batalhador ia atrás do que queria, defendia os seus pontos de vista, falava sem temer, se ia agradar, se ia desagradar. Enfim, uma figura autêntica e por isso mesmo se tornou querida de todos os picoenses. Para mim ele não representava somente um vereador. Ele era um amigo, ele era uma pessoa maravilhosa e a população de Picos perde muito. É um vereador bastante atuante. Gilson que era um cara admirado por todos, amado por todos os picoenses, sempre bricalhão. Na verdade eu não estou perdendo um político, eu estou perdendo um amigo e irmão. O deputado estadual Nerinho, do PT, falou sobre a atuação do vereador e disse que Picos perde um grande parlamentar. Eu acompanhei de perto todo o sofrimento nos últimos dias do nosso amigo Gilson. E eu, ele mesmo nos momentos de grande dor, de tanta dor, nunca, nunca reclamou de nada. Gilson é um exemplo de filho, de pai, de marido, de amigo. Mesmo com a saúde fragilizada, Gilson estava presente na maioria das sessões realizadas na Câmara. O vereador Francisco das Chagas, o Chaguinha, atual presidente da casa, falou que a atuação do colega era um exemplo para todos os políticos. Foi um líder incontestável em que todo o período em que ele teve, a sua palavra foi honrada. Ele jamais voltou atrás naquele posicionamento que ele defendeu. Nas redes sociais, a assessoria da Câmara Municipal de Picos publicou uma nota, lamentando a morte do parlamentar e declarou luto por três dias. Gilcinho, como também era conhecido no meio político, foi eleito no pleito de 2020 e obteve 1.508 votos, ficando na décima posição. Nas eleições, Gilson Nunes, do PTB, substituiu a tia Creuza Nunes, que teve o nome barrado durante uma convenção do MDB. Ele ganhou com o apoio dela. No início, esteve ao lado do então prefeito Gil Paraibano, mas logo depois se declarou um político independente. É um homem que Deus está levando, mas não deixou entregado, sempre foi um rapaz do bem e estava representando muito bem o povo que o elegeu, o povo de Picos. E o que eu desejo a ele agora é que Deus o tenha no seu trono. O suplente de vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro PTB, Marcos Buriti, terá a missão de substituir Gilson Nunes na Câmara Municipal de Picos. Substituir o Gilson não é fácil. Ele era do povo, um povão, a massa popular. E vários projetos que o Gilson tem hoje, a gente vai pegar projetos que foram de interesse do povo e a gente vai dar continuidade. Nós vamos pegar o legado do Gilson e vamos tentar levar da melhor forma possível aqui na Câmara Municipal de Picos.